O Vampeta está fora da decisão do Campeonato Paulista, mas vai falar sobre isso. Nove anos em que o São Paulo não conquista títulos, né? O São Paulo levou aquela metade de Sul-Americana, falam assim, ah, mas metade da época, porque não só teve metade de jogo, pra mim é título do mesmo jeito, né? Mas foi uma decisão um pouco atípica, né? O São Paulo não conquista um título estadual desde 2005, faz muito tempo, Palmeiras chega a finais muito mais vezes do que o São Paulo Futebol Clube, né? Tem sido campeão aí de títulos importantes. O Verdão venceu sete títulos, Série B, dois brasileiros, duas Copas do Brasil, Paulista, Libertadores da América. Então tem muita coisa em disputa, muita coisa importante hoje nesse jogo, que é só a primeira perna da decisão. Boa tarde, Vampeta. Vamos começar com ele, né, Bruno? Vamos começar com ele, né, Lian? Podemos dar uma boa tarde pra ele, né? Vamos começar com ele, porque tá fora de tudo, não vai disputar nada. Tá fora da Sul-Americana. Tem jogo hoje no Corinthians, sabia? Então, mas não vale nada, né? Ninguém sabe que vai ser esse jogo. É, vale nada. Ninguém tá recebendo, né? Não vai, nem irmã hoje, hein, porque tem irmã ainda, né? Que você ainda dança, apresenta pros amigos, tal. O Corinthians hoje nem isso é, Vampeta. Verdade. Mas mesmo assim a gente tá te dando o ombro e a gente vai deixar você começar falando da final do Paulista, que você tanto tirou sarro a essa história. É bambi, é porco, é não sei o quê. Hoje você vai, Vampeta, comentar a final dos outros. Ah, votou com força, hein? Você vai abrir o programa falando dessa decisão que você tá fora, Vampeta. O seu time tá fora, Vampeta. Patrô tá de olho. Mas fala sobre isso, Vampeta. Patrô tá de olho, não fale certo. Tava todo soltinho aí fora do ar, tava lá. De que são, votou perfeito, hein? Vai brincando. De que são, pago. E aí, Vampeta, o que você quer falar? Pesa essa história, você que jogou bola, Vampeta, foi um jogador importante no campo, jogador de seleção brasileira. Um time ganha tudo, o outro tá sem ganhar um tempão. Isso entra em campo, isso pesa, o jogador fala no pé do ouvido do outro. Então, mas... Vocês não ganham nada faz tempo, cara. Não, você falou aí, né? Você falou aí inúmeros títulos do Palmeiras nos últimos anos, né? Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Paulista. E normalmente a gente fala isso também de São Paulo, né? O São Paulo sempre ganhou muitas coisas, né? Nos últimos anos, ficou aí... A Sul-Americana foi em dois mil e... Doze. Doze. Quase nove anos aí, e o Paulista o último em dois mil e cinco, né? Cinco, sim. Então, quer dizer, o São Paulo não é de ficar tanto tempo assim na sua história, né? A gente sabe que há alguns longos jesuns, né? De repente, uma competição. Você ficar sem ganhar um brasileiro, dez anos. Mas aí você conquista uma Copa do Brasil, um estadual, sei lá, sul-americano que vem. É muito tempo pra um gigante como o São Paulo, né? As brincadeiras da parte, lógico que no futebol tem aqui lá o soberano, o gigante, mas a gente sabe que é uma camisa de três vezes campeão mundial, três vezes... Três Libertadores, quantos brasileiros? São seis brasileiros. De lá pra cá, você fala, né? De 71 pra cá, né? Contando de 71, eu conto antes de 71 também, porque tem um passado também, né? Mas de 71 pra cá, seis. Quem tem mais tem sete, que é Corinthians, e Flamengo, se não contar taça das bolinhas, né, Bruno? Isso. Não, não para com esse papo de taça de bolinhas, isso é muito chato. Não, que tem assim, não. É, é, é muito chato. É, o Flamengo tem sete ou oito. Se contar 87, ele tem oito. Se não contar, ele tem sete. Se não contar, ele tem sete. E aí, a pressão é muito mais, vai muito mais pro São Paulo, né? Quando eu falo não com jogadores, tem jogadores que não estão ao longo desse tempo todo no jejum. Por exemplo, o Daniel Alves não ficou a carreira toda sem ganhar, não ficou dez anos sem ganhar título. Oito anos. Outros atletas que estavam ali também não ficou esse tempo todo. Mas a instituição São Paulo precisa disso, né? E tem tudo pra que seja um jogão. Só que o Palmeiras não vai querer também ser o time que dê a sequência de títulos, né? Pô, quebrou a sequência em cima do Palmeiras. Tem essa também, Vambi? Do quê? Ah, não queremos ser nós. O quê? Que seja com outra. Eu vou te falar um negócio assim, ó. Como o Corinthians... Você falou o Corinthians... Vou botar o Corinthians. Quando o Corinthians, ele... O Novo Horizontino classifica, é desclassificado. Sim. E classifica o Palmeiras. É uma pedra mais... O São Paulo falou, lá vem o Palmeiras também. Não foi só o Corinthians. O São Paulo não pensou nisso também. Sim. É um time... Teoricamente, é o melhor plantel do Brasil. De repente, não pode ser os onze melhores, mas plantel sim. O plantel sim. Então, botou o Palmeiras na fita. E a maioria é que o Palmeiras poupou todo mundo. Não tem mais chance de ser primeiro na Libertadores no geral. Porque o Atlético Mineiro não vai perder o último jogo em casa. É com o Lagoaia. É, com o Lagoaia. Então, provavelmente, o Atlético vai ser o melhor no geral na Libertadores. Você tá no jogo hoje, Vamp? Tô. Você tá na jornada? Tô. Ah, não. Senão eu ia perguntar o que você ia assistir de noite e tal. Não, eu vou estar aí. Além de eu ver a Jovem Pan. Eu vou estar aí. É, né? E aí, gol por todo lado. Eu quero ver o que o Nilson César vai fazer. Ah, vou narrar muito. Eu vou narrar muito. Diafraga, batata. Diafraga. A garganta lá potenta. Mas a pressão é maior pro São Paulo. O São Paulo é a pressão maior pro São Paulo. Vampeta, os seus olhos brilham mais quando o São Paulo tá com a força massa em campo jogando ou o Palmeiras? O São Paulo tá começando a temporada muito bem, viu? Jogando melhor. Tá jogando melhor que o Palmeiras. O Luxemburgo, ele cai do Palmeiras, né? Líder do Campeonato Paulista, líder da Libertadores. E classificaram a Copa do Brasil. Mas todo mundo falava que o Palmeiras não jogava bem. O Rony não jogava nada. É, todo mundo falava. Aí, ah, não tá jogando nada. Vamos trocar um estilo diferente. E eu não vejo o Palmeiras na temporada, mesmo até a final da Libertadores, Mundial de Clube, e no Brasileiro, jogando um futebol que enche os olhos. Individualmente, um ou outro ainda sobressai. O Rony voltou a jogar bem. O Luiz Adriano, quando não tá contra o Viga, que entra. Joga bem o Viga. Mas no conjunto em si, pra vocês dizem assim, ah, pô, o Palmeiras faz grandes jogos. Eu não vejo isso. Tem até resultados bons. Mas de encher os olhos, não. Os que jogavam bem com o Luxemburgo, continuam jogando bem hoje. Na média, sim. Os que não jogavam com o Luxemburgo, melhoraram. Que são esses daqui que nós estamos. O Rony e tal, mas por exemplo, o Felipe Melo, que jogava na zaga. Jogava bem. O Gustavo Gomes joga bem. Tá jogando bem agora no meio. O Gustavo Gomes jogava bem, joga bem com todos. Se você me colocar de técnico no Palmeiras, o Gustavo Gomes joga bem. Então, eu acho que ele e o Everton, os dois titulares absolutos mesmo. Ah, sim. São os dois que não tem uma reposição altura. O Everton joga bem com qualquer um, né? Sim. Então, dá para dizer que esses caras que hoje estão jogando bem no Palmeiras não jogavam bem há alguns meses, né? Principalmente o Rony, que é um cara que está desequilibrando. Hoje, para os seus olhos, Lian, São Paulo ou Palmeiras? Quando está todo mundo em campo? Ah, o Palmeiras está bem mais competitivo, mas o São Paulo está jogando um futebol mais vistoso. Tanto é... O Reinaldo chegando bem, o Daniel Alves... Sim, o Gabriel Sara, enfim, estão bem. O São Paulo não tem o matador, não tem o matador, né? O centroavante precisa melhorar ali, o Pablo, enfim. Às vezes entra o Vitor Bueno, então você vê o potencial. O Rony faz um gol atrás do outro. São Paulo já tem essa dificuldade a mais, apesar de ser o time com o maior ataque do Campeonato Paulista, não tem aquele matador. Agora, se você for observar, todos os treinadores nesta temporada espelharam o esquema de Hernan Crespo. Tanto o Abel, quanto o Wagner Mancini, enquanto estava à frente do Corinthians. 3-5-2. O que você quer dizer com isso? Ele patenteou o esquema, ninguém pode dizer. Ele deu certo o esquema e estão esperando. Mas aqui em São Paulo, só o Santos mesmo que está jogando com dois zagueiros. É isso aí. O Mancini saiu do Corinthians jogando com três zagueiros. É, mas por quê? Eu não sei. O Crespo copiou lá atrás. O Crespo foi o primeiro a adotar. O Rogério Senna jogou ontem com três zagueiros. Jogou. O... O Abel Ferreira, ele já... Em outros clubes, ele já jogou com três zagueiros outras vezes, não é? Então, para o Abel, não é uma novidade. Aqui no Palmeiras, ele vinha jogando a maioria dos jogos só com dois. Esse ano, ele está jogando mais com três. Mas quando ele chegou, ele falou que ele gosta do sistema de três zagueiros. O Mancini, ele usou pela primeira vez. Ele pegou o bom de Luxemburgo, né? Sim. O que mudava da... É, ele pegou o jogo em cima de jogo. O Mancini, a primeira vez que ele usou no Corinthians, foi no jogo com o São Paulo. Que aí, acho que a estratégia era até espelhar o esquema mesmo. Acho que era... Acho que ele pensou primeiro específico para aquele jogo. É, vou manter o mesmo sistema e vou encaixar a marcação para tentar equilibrar que o São Paulo está melhor. Só que o Corinthians jogou bem aquele jogo, né? Então, acho que aí ele... Ele manteve. Até porque ele conseguiu tirar tudo. Acho que ali foi legal o que ele fez. Agora ele já não está mais. Ele deu espaço para quem estava jogando bem mesmo. Porque ele estava revezando, né? O João Vítor estava bem. O Raul estava bem. O Piton estava bem. Ali, acho que naquele sistema ele conseguiu encaixar quem estava melhor. O Daniel Alves, as pessoas próximas dizem que ele está muito afim, né? Vai entrar em campo motivado. Está com muita vontade de conquistar um título para o São Paulo. Depois que ele voltou a jogar na lateral direita, ele é um cara acima da média demais, né? Como meio era mais um. Mas como lateral direito, ele é o cara na posição. É um cara que pode, sem dúvida nenhuma, ser o fiel da balança para o São Paulo na experiência, para passar tranquilidade aos mais jovens. Para quem tem um time mais jovem e que não ganha muito tempo. Tem um cara assim, como o Daniel Alves. Que participação tem esse jogador nos bastidores, nesses momentos que antecedem uma decisão? Que importância tem isso? Isso já vai no dia a dia, né? Na convivência, no dia a dia, né? Todo mundo sabe aí que o Daniel é o primeiro a chegar, a última a sair. Treina pra caramba. O pessoal já fica de olho, né? O cara ganhou tudo e é dedicado assim. Então é um bom espelho, né? Focado. Talvez seja o cara que tenha mais tranquilidade. É o cara que tem a incumbência maior, mas tem mais tranquilidade. Porque ele vai ser cobrado por salário, por tudo que ele fez durante a carreira dele. E se espera um título, né? E é onde ele passou e ele ganhou. Então ele vai ser o mais cobrado, mas ao mesmo tempo ele é o mais tranquilo contra isso tudo. Quando você é acostumado a ganhar, você pega esse ritmo e não para. E o Daniel interrompeu quando ele veio pro São Paulo essas conquistas dele. Eu acho que até o Messi vai até ultrapassar ele. É em conquista, né? Em conquista. Mas aí vai ser legal pros meninos, né? Fala, Lian. Não, sem dúvida alguma, o Daniel Alves não é um jogador acima da média. Ele é muito acima da média. Do São Paulo, jogador que extrapola em relação aos companheiros. Talvez só o Miranda tenha aí essa mesma capacidade aí do Daniel Alves. Enfim, até mesmo a tranquilidade, né? Aliás, você vê o Miranda jogar, o cara não passa nenhum nervoso em campo. O cara é a tranquilidade em pessoa e até mesmo fora de campo. O cara é tranquilão. Mas o Daniel Alves, eu acho que pode sim segurar essa molecada. É um grande sonho dele ganhar um título pelo Clube do Coração. É o único clube que ainda não venceu um título. E tem aí essa possibilidade. Aliás, se o Daniel Alves ganhar um título com o São Paulo, aí você pode pôr aí que o cara realmente é o vencedor de lascável. O Felipe Melo deu essa tranquilidade pro Verón, pro Danilo, pro Batista de Paula. Tudo, né? Olha só, quando o Felipe Melo já conquistou o Brasileiro, juntos, Libertadores. É verdade. O Campeonato Paulista, então, já vai pegando gosto, né?